E aí galera, beleza? Mais um vídeo de CSGO competitivo aqui pra vocês do canal. Não esquece de deixar aquele likezão pra apoiar o vídeo, patrocinar aí que o YouTube vai entender que você tá patrocinando esse vídeo pra mais pessoas assistirem. Então é isso, vamos que vamos com a partidinha de CSGO. Transcrição e Legendas por Quintal Aí o Cauã tá lá, ó. Amor, ganha o jogo. Nip, 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 nip. Tem nip, Cauã. Pode esconder o tapete, mano. Tá Xuxa aqui já um. Xuxa. Deixa eu jogar, rolo Xuxa. Boom. Tapete Xuxa. Boa, jogaram muito. É o do Bomb aí, pode estar no cemitério. Cara, eu escutei nip, parece. Botaram o Bomb aí. Bomb, bomb, bomb. Come os dois juntos. Boa, Luquim. Vou bangar meio e a gente já entra, hein. Tem um carro. Fleste caiu dentro do que eu parar. Pra eu não. Ah, não pode ser isso, velho. Tô com um I, mano. Xuxa, xuxa, xuxa. Tô com um I. Absoluta. Tô com um I. Tô com o G. Ah, não deixa ele pegar K no nip aí. Vai pegar. Deixa eu pegar. Ah. Eita Ai fudeu pra mim Ó, o último tava Xuxa Dá morrer Corre Lugui Tá safe papo, tá safe Você adesiva o Faga? Uma horinha sua Edu Uma horinha Meia horinha, meia horinha Tô cara na direita Tô sendo humilhado Ai mais um, mais um Boa Recoe, recorre Só tem mais um na B só Isso aí, meia, meia, meia É de vocês, é de vocês Vai ter CT É o CT É o tapete esse cara aí É o que tava tapete lá Tira cara, tira cara Teria legal vocês cruzarem a tripla e cachorro Não tiraria cara não, nível 11 É pra mostrar pro pessoal do chat Que coisas mudaram Não é o carrapato, né? Eu morrei pro carrapato aí Lugui Carrapato Ó, o carrapato matou o carrapato Vou dar uma bala no cara, peraí Segurando Bang Ah, AWP dentro da biblioteca, mano Vem B, guys, vem B, mano AWP dentro da biblioteca, tem Xuxa Ah, no CT, CT Falei que ia dar uma bala no cara, né? Ai, eu devia ter ido junto Tá no bomb, no bomb, deu pra ouvir Que isso? Não vi o microfone de ao resto É, é Netado Tem umas fortes de novo? Merdo Eu nem atirei, velho, nem vi Morri só Boa Ah, que cor, né? Pô, esses bagulho parecem uns pezinhos de maconha saindo da K, que eu coloquei e ficou mais esquisito. Noooossss. Respeita, caralho. Três segundos, mano. Não dá. Não dá pra pegar sequência. Só perder, mano. Não pode morrer, né? Você viu o bracinho dele lá, né? Não. Onde? Deu tchau pra você ali. Ali no xuxa deu tchau. Só deu uma mãozinha ali dando tchau pra você. Pera, sem barulho, hein? Tô cravado na CT. Ele vai ficar curioso uma hora. Eu tenho banho pra você dominar. Não banho, não banho, não banho. Eu quero que ele seja curioso. Pode avançar BR e olhar esquerdo. Olha esquerdo. Tinha um xuxa. Na onde h é que eu level, velho? Não tanto BR, senão você vai morrer pro cara da CT sem eu te ver, sem eu te ajudar. Vou voltar B, vou voltar B, mano. Não pegamos ninguém aqui. Volta no AUK, volta no AUK. Não, BR. Não pode abrir, pai. Caralho. Pudeu com nós. Vai no AUK o nariz, senão... Você tem mais paciência que os cara, velho. Tem AK no chão? O que perdeu? Tem, tem. O BR perdeu. Vou tentar pegar o cara lá. Pega aí, então. Aí você fez barulho já. Tá ali, ó. Não, eu fiz pra tentar pegar o... O coisa, né? O caixão. Mas tava no bomb. É o P aqui, peraí. É no bomb, no bomb. Não tá caixão. CT. Piscina. Calma. CT. Os cara da B não vai avançar, não é possível. Não vão, mas eles não avançam. Pega aí do cara, mas eles estão bombando. Já tá Xuxa, BR? Ixi. Bomb e areia. Flash, flash. Não diga, gol, hein. Tá em cima aqui, mano. Desceu. Desceu. Recua. E agora? CT, 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 CT. Ficou do login lá na B, mano. Eu tô safe, vou ficar aqui. Nossa. Fui tentar tirar a K. Tentar tirar a K de lá. Boa. Mais um, mais um, mais um embaixo de você. Embaixo de você, Annalise. Relaxa, meu CT é C4. Deu pra plantar aqui mesmo, né? Eu acho que tá nessa carroça, Annalise. Era um CT. Planta B, planta B, planta B. Vai no AWK, full AWK e planta B. Nossa. Agora vai B, vai B. Ah, vamo lá, vamo lá. Ah, desculpa, eu tô viajando aqui. Vou subir tapete. Pode vir rápido que tá... Desmocado. É, mas no Nip não, né? O Nip tá desmocado, caralho. Como não? O Nip não, o Nip pro meio, não. Mano, plantei pra areia ali, ó. Ah, filho da puta, comeu, mano. Boa! Eu vou matar quatro aqui e morrer. Foi dois, deu a cara meio. Eu não. Pode virar. Pode virar. É A, é A. Entrou meio. Tapete. Entrou chuchu. Entrou chuchu. Calma, calma, calma. Pode ter cara esperando a gente. Muito miada. Dois tapetes. Nossa senhora. Caralho. O cara tá um chuchu. Tem cemitério, tem um. Tem um tapete, calma aí. Tem um bomb. Eu tô no tapete, eu tô no tapete. Vou bangar uma por cima. Cemitério? Cemitério. Pausa aí, mano. Bolts. Coldz. Coldzera. 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 Bolts, caralho. Nossa, velho. Ainda bem que eu falei... Ainda bem que você falou. Ainda bem que eu falei o nome de um pro player. É, eu fui lá, Bolts. Aí você falou Coldzera, eu olhei pra cima. Tá o up de pause, velho. Ixi, eu esqueci. Tá bom, nós ganha. É, nós segura aqui. B rápida. B rápida. B rápida. B rápida. B rápida. Entrando B. Voltando, entrando B. Não tem B não, mano. Tem, tem B. Pelo que eu ouvi. Ó, estão aqui no carro. MF, velho. Como tem B rápida. Tem carro. Tem B rápida? Tinha, ué. Eles voltaram. Tem meio. Tapetido. Caralho, não deu pra pausar? Mais um pra B. Mais um pra B. MF vários. Sério? Não sei, acho que voltaram. Não, tá aqui. O Nip. Mano, que que esse cara fez que eu não entendi. O que que ele fez? Não, Edu. Eles não aguentam. Eles não aguentam. Edu tem que avançar. Não, não é segura aqui. Eles gostam de bangar e aparecer. Na hora que estourar a bang eu vou aparecer. É um K1. Vou recorrer, recorrer. Boa, boa. Segura, segura. Acertei tiro nele, Kinox. Errei o spray transfer, mano. Vou bagar no meio. Ah, os cara comeu... Ah, mano. O cara comeu chucha, velho. Vamos lá no meio. É, faz e já corre. Eu acho que é aqui, hein. Ah, não. Então, então, a gente tá com... Tem meio, vou smocar. Acabou sem HE? Acabou não, né? Não, tem que incendiar e flash. Guarda as duas. Tapete, tapete, tapete. Muda tu. Tomou, tomou. Eu tenho flash, você quiser comer? Pode ir pro nepe. 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 Não, não. Sem sair correndo assim, velho. Tem nepe aqui. Agora vai. Nossa, já fez barulho. Não, eles vão entrar xuxa, eles vão entrar xuxa. Vai pra lá, vai pra lá. Carregando no meio. Ah, tem new bomb, mano. What the fuck? Peguei um aqui. Peguei um flashback. Nossa, já não escudei o nome aqui, né? Caralho. Avasa, avasa. Aí acabou pra esses cara. Aí acabou, aí acabou. Ixi, tapete. Olha. 3-4 é nossa. Tem um meio. Um meio. Voltando banana. Aqui é nosso. Eu não vou deixar nipar, mano. Fica tranquilo. Tá, beleza. Tá aí, Jacknotes. Uhum. Para cá, ué. O cara vai te achar. Não nipou, mano. Vou por trás. Vou pela B aqui. Ah! Pô, tava pro TR. Tava aqui. Eu tenho HE pra jogar aí. Não, não joga não. Joga não. Boa porra. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Não esquece de dar um likezão antes de sair aqui desse vídeo. E clique em um desses vídeos que tá aparecendo aí na tela pra você continuar acompanhando o conteúdo do canal. Tamo junto demais e a gente se vê no próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau!